Opa, Julinho. Nossa, gente, fala muita coisa. Magno, muito coisa. Opa. Tem chave aqui? Tem chave por aqui, mano? Tem chave? Tem chave? Que chave tem? O que é isso? Ele fora. Tem medo que eu ia pegar esse negócio, velho. O combustível. 170 de combustível. Quando eu precisava de combustível, não tinha 170, né? Agora que eu não preciso... Olha, você me amaria se eu fosse um paralelipípedo? Amaria, mano. Amaria. Amaria. Ah, eu queria pegar essa... Esse... Aquilo ali. Tem erva? Nossa, cinco erva. Que maravilhoso. Tá, isso. Eu vou levar esse aqui também, calma. Eu vou levar mais um erva porque eu tô com um... Vamos lá, Bruno. Mano, são três horas já? Caralho, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né, meus amigões? Vocês não concordam? Meu corpo suado. Toma banho, mano. Tá vivo! Mas, gente, eu não era essa opaca na área da Mia. Essa opaca é mó forte. Sai! Mas, velho, os bichos estão mais fortes, né, velho? Você vai pagar na área da Mia? Foda-se. Ô, a Jolie tá doida. Eu tô com medo. Faça algo. Mano. Tô cantando a música do meu Mano Shu. O Mano Shu. Deixa eu botar a linha. Ah, gente, tá rápido. Foda-se. Foda-se. Ah, não. Ah, não acredito. Ah, mano, eu não acredito. É sério? Tinha um bagulho forte ali. Foda-se. Foda-se. Eu não achei as nove moedas que eu precisava achar. Eu tô triste. Ah. Ah, é pra cá. Caralho. Epa. Calma aí. Que que é isso? Mas o que que é isso? Ai, vai ter... O que que é isso, Brasil? O que que é isso? Vem aqui. Passa aqui. Ah, 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 ah. Trouxa. Ui. Morreu? Não morreu? Morreu? Agora morreu, né? Ah, mano. É vida. É triste, né? Velho, a vida. Vai ficar ali. Nossa, hoje é 3 e 6. Pois é. Ah. Bomba, bomba. Eu adoro bomba. Eu não tenho essa pistola, eu juro. Não, você não. Eu dei você. Caralho, mano. Se fodeu. Ó, essa pistola não era da minha não, hein? Esse aqui era meu. Mas é razoavelmente forte. Não, não. Ah. 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 Olha aí, filha da puta Acho que eu não sei O que é isso? Enviado, sexta, 16 de janeiro de 2015 Eita! É meio zoado Sexta, 4 de novembro de 2015 Duas e dez da manhã Aquela puta da Mia ainda está entre Evelândia e a realidade Ela fica bem violenta, então traquei ela em uma cela Achei que talvez a Eveline fosse Ficar com raiva, já que Mia é a favorita dela e tal Mas parece que não se importa Na verdade ela vai visitá-la às vezes Ela acha que Mia é a mãe dela Como eu disse, sua arma bioquímica é zoada Sexta, 1 de setembro de 2016 Um e dez da manhã A obsessão da Eveline com a família Está saindo do controle Ela está fazendo todo mundo Rapitar cada vez mais idiota na rua Para acrescentar à família esquisitona dela Talvez ela esteja cansada De Mia não aparecer Mas é uma merda para mim Porque eu tenho que limpar a bagunça Sempre que alguém novo chega Aliás, a Eveline parece doente ou algo assim A pele dela está ficando toda enrugada E cabelos brancos estão surgindo Isso era para acontecer? É como se ela estivesse envelhecendo de repente Quem manda? Isso aqui é o Lucas? O Lucas mandou isso aqui? Que o Lucas é o que sabe mexer Com tecnologia digital, né mano? Olha outra pessoa Este relatório detalha Os sintomas que aparecem Quando a bactéria que cresce Dentro da série E Infecto humano Neste documento Minuciosamente Antes de lidar com a gente Série E Reformados em armas Daqui em diante Chamada de morfo Infecção inicial O morfo ingere nutrientes Do corpo da cobaia Para se propagar E vai tomando conta Das células no corpo Como efeito colateral A cobaia Infectada Ganha habilidades regenerativas Notáveis Durante os experimentos Removemos braços e pernas De cobaias e descobrimos Que elas foram capazes De recolocar Os membros apontados Em minutos Estágio médio da infecção Quando o morfo chega ao cérebro Os pensamentos da cobaia Se sintonizam com o do agente Série E A cobaia começa a ouvir coisas E sofrer alucinações E logo fica sob controle Completo do agente Série E Se esse estado continuar O hospedeiro perderá Todo o senso de ego Ficção completa Após cada célula do corpo Ser tomada pelo morfo A cobaia começa a perder A forma humana As mutações físicas Variam caso a caso Mas todas resultam Na aquisição De incrível força física Então ter uma cobaia Nesse estado Seria extremamente difícil Ah é Então isso aí São os estágios Dos bichinhos lá Né mano Os bichinhos É necrotoxina Teste de dosagem Série E É menina? Velhine? 10 minutos após a dose Morte 5 minutos após a dose Vômito 12 minutos após a dose Calcificação das células Caralho mano Destrói as células E necrotoxina Destrói as células De qualquer cobaia Com base no modelo De arma química Bioquímica Série E Usa somente Para o descarte De ativo Série E A toxina deve ser Estimulada Antes do uso Faça isso Colocando uma amostra De células Série E Num recipiente Da necrotoxina É isso aqui Caralho Murchou Olha aí mano É necrotoxina Tá fudida Tá fudida Sua putinha Maus O projeto Originou-se em 2000 E fazia parte De diversos conceitos Da iniciativa SCF Broxou Superioridade de combate Experimental do futuro Da empresa Que trabalhava Com assistência técnica Da HCF Para desenvolver Uma biológica Que neutralizasse Os combatentes Em larga Escala E com o mínimo De contato direto A SCF Acabou sendo extinta E todos os recursos Foram transferidos A esse projeto A diferença Entre este projeto E as demais Armas convencionais É sua capacidade De transformar Combatentes Inimigos Em aliados Convertendo elementos Oxis Em serventes Submissos Como essa opção Elimina os gastos Com prisioneiros De guerra De guerras E com o combatente Em si E com o combate Em si Eu não sei ler mais Já era de se esperar Que há E há até A organização De ficassem Bem ansiosas Para participar O projeto Nunca existiria Se não fosse Descoberta De Tananã Em tananã O avançado Fungo De evolução Vicariante Que normalmente Chamamos de Mutacimeto Mutamiceto What the fuck O método De fabricação De cardama biológica Consistia Em introduzir O genoma Mutamiceto Em um embrião humano No pré-estágio 4 E realizar a cultivação Em ambiente controlado Durante 38 a 40 semanas Os organismos resultantes Eram titulados Espécimes candidatos E classificados Quanto à usabilidade Indo de Impraticável E defeituosa Série A Até a Série D E enfim A série E Considerada Perfeita Foi selecionado Um fenótipo comum Para exames biológicos Uma menina De 10 anos De idade Para se assemelhar A populações urbanas Ou refugiadas O primeiro O primeiro espécime Da série E Chamado De Evelyn Mostrou-se capaz De expurgar Mutamiceto Do próprio Tananã Do próprio tecido Quando bem Entendia Também é importante Observar Que o Mutamiceto De Evelyn Impõe profundo Controle Sobre o corpo E a mente Quando introduzidos Em um organismo Hospedeiro Ainda temos muito O que descobrir Sobre o mecanismo Eu não sei ler Mano Mecanismo Com o qual Evelyn conquista E também E mantém Esse controle Mas a teoria atual É de que O vetor É semelhante Aos ferômenos Feromonos Autoindutores Usados no sensor De coro Das bactérias Pseudomonas Que porra O controle de Evelyn É exercido Através de uma série De estágios distintos E o primeiro É a aluncinação Puta que pariu Quase que imediatamente Após a infecção A cobaia Começa a ter visões Da Evelyn Mesmo que ela Não esteja ali E até ouvia Sua voz Inaudível Para os demais A experiência Com as cobaias No decorrer Dos estados de ficção Indicam que No início Evelyn É a ilusão De uma garotinha Comum Que deseja Companhia Ou ajuda Com o passar do tempo Ela começa a fazer Exigências cada vez Mais radicais Com automutilação E ataques Contra as pessoas O choque psicológico Provocado por isso Ajuda a abrir Barreiras Naturais da mente Para o efeito Do treinador De Evelyn Quando o controle Mental Finalmente Obtido A infecção Do mutamiceto Já avançou Por todas as células De forma Que o corpo Não amasse Meu pau A leitura Está em dia Graças a Deus Mano Ela é um robô Essa menina Programa Era puta Velho As propriedades As propriedades de Evelyn Também incluem a capacidade De formar organismos A partir do micélio Filamentos fúgicos O termo organismo É usado aqui A grosso modo Em termos técnicos Trata-se de superorganismo Constituído De incontáveis micérios O que importa É que eles manifestam Um forte instinto De sobrevivência E reagem agressivamente A menor das provocações A exiliência fúgica E notável força deles Se traduzem No considerável potencial De combate Os pesquisadores Chamam esse superorganismo De morfados Porque são feitos de morfo O nome tem Uma certa elegância Em relação ao tratamento De infecções acidentais Realizar a danana Nas amostras Do tecido de Evelyn Produz um soro fungicida Administrar o soro Em cobaias infectadas Provoca A calcificação Dos micérios Mas se a invasão Das células Já estiver Em estado avançado O soro será fatal Como a oportunidade Para tratamento É muito restrita A função principal Do soro É descartar Cobaias infectadas E não curar Ao explorar O potencial do soro Descobrimos Que submetê-los A danana Maximiza a potência dele Enformado num composto Chamado de Enecrotoxina Que danana Até em doses Ínfimas O mais interessante É observar No comportamento De Evelyn Sua obsessão Com o conceito De família Durante os experimentos Notamos que é comum As cobaias infectadas Agirem como o pai Ou a mãe dela Tratando-a como fosse De fato A família deles Por que ela decidiu Que a família Seria o tema Do controle Metal Dela Ainda Ainda é especulação Mas pode ser Que ela entenda Instintivamente Que o núcleo familiar É melhor que se misturar Em grupos sociais Do que uma menina solitária Por outro lado Bem Os mais sentimentais Diriam que ela Procura compensar Uma suposta falta De amor Vivenciada Na sua criação Em quarentena O amor de um pai Ou mãe Foda né mano Foda Epa Essa faca é minha? Um canivete Legal Por que que me deu Isso aí hein? Vou pegar a lança grana Será que eu consigo pegar? Consigo Mas não Ainda não Salva Mano Preciso muito Ir no full node Que triste mano Minha leitura Minha leitura Era muito boa Antigamente Velho O que aconteceu Pra minha leitura Ficar merda Porra é essa? Ah eu esqueci De trocar Ah não Que isso Sai 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 Caralho Sai Sai Puta que pariu Puta que pariu Nossa senhora Voa Caralho Caralho Não 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 Sai 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 Que legal, eu dei uma volta Sai daqui, caralho Criança cantando, mata ela Mete nela Não, menino, é uma criança, você tá louco Saiu? Não sei, mano, não tô por dentro das nuvens não Por dentro das nuvens Vai perder Pô, podia dar mais munição de shotgun, né caralho Seringa, doida Ah tá, tô vendo vários streams jogando Deve ter saído Ah, então tá saído Depois dou uma olhada O Alan tá jogando Tem que chegar jogando e sair Ah não, cadê a bomba? Ah não, cadê? Ah não, cadê? Ah não, cadê? Ah não, eu vou morrer Ele tá perto Caralho, morre não, porra Cadê o outro? Bacana, o menino Meu Deus Calma aí Cadê minha faca? Tá com o buchinho Não quero com o buchinho Não quero com o buchinho Não quero com o buchinho Eu dou uma olhada Não sei, não sigo ele Como assim você não segue o Alan Zopa? Como assim? O que é isso aqui? Metralhadora Eu não acompanho ele Ah, tá tudo bem, sabe? O bicho que tava mais fodido Ficou vivo por mais tempo, mano E o bicho que tava normal Morreu Rápido Opa, salva, salva Só acompanho um streaming pequeno Porque eles são humildes E interagem comigo É verdade Que susto, meu Deus Caralho, tá recordando O que acabou de acontecer? 001 Olha aí, ó Olha a velha Desgraçada Ela era 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 ela o tempo todo Vagabunda A lua Olha aí Olha aí Olha aí Que susto, tá? É Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu sou eu. Eu sei que você não quer me machucar. Dê-lo, mamãe. Você não deveria ter feito isso! Isso é difícil! Ele não quer ser meu pai? Então ele pode morrer. Agora é a turnê da mamãe para te matar. O que? Cid! Wow! Olha o começo do jogo! Caramba! Estou com sono, com a cabeça doendo! Ethan, me ajuda! O que é isso, menina? O que é isso, não? O que é isso, menina? O que é isso, menina? O que é isso? 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 E aí, ela é brincadeira. Sai, Eveline, eu não fiz nada, você é feia, sai, sai, ela vai me comer, ai, 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 ai Caralho, meu deus. Vai, caralho! Eu apenas me lembro de fazer isso. Use it! Uau, Besh! Uma louca da rua! Caralho, que jogo! Caralho, caralho! Canva de boa para da rua. Vamos ao Arco do Power. Vou assustínas de na Bíblia e vai. Contra o uso treino! Eu sou Redfield Eu estou feliz que eu encontrei você O que foi que vocês foram tão tempo? Ethan? Olha lá aí. Eu sei lá. Mas não só para mim. Eu e eu não são as útas vítimas aqui. E assim foram os Bakers. Foi aquela coisa, Evelyn, que eles fez assim. E agora Evelyn está morta. E esses caras estão aqui para limpar a messa. Eu tinha acabado com ela perdendo. E agora ela está voltando e quer começar. Coloque tudo isso atrás de nós. Talvez este é onde a porta próxima abriu. E aí. Está aí. Foda, 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 foda. Tá, mas eu não vou ver isso não. Isso também não. Muito foda, muito foda. Cara, dificuldade normal. Tempo de jogo. Seis horas e três minutos. Inicializações. Seis. Que eu morri? Senhores onipresentes destruídos. Total. Ah, tá. São aqueles bichinhos lá que ficam trabalhando assim. Modas antigas. 15. Voltou só três. Arquivos obtidos. Arquivos obtidos. Torres. Caixa de item abertas. 58. Itens de cura usados. 34. Caralho. Estabilizadores usados. 1. Esterodes usados. 1. Eu carreguei dois esterodes comigo o jogo inteiro. Eu não usei nenhum. Dificuldade de hospício. Caralho. Arma. Albert 01R. Tradicionada a caixa de itens do jogo principal. E tem o segredo da defesa. Caralho. DLC, hein. DLCzada. DLCzada, família.